Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, garantir cada vez mais as condições de segurança na infraestrutura rodoviária e por esta via reduzir os problemas da sinistralidade do nosso país são realmente um desígnio nacional que envolve a sociedade em geral e todos os partidos políticos, mas é qualquer coisa de grande dificuldade e de grande exigência que exige naturalmente uma ação multidisciplinar e uma intervenção polifacetada em vários aspectos do tratamento desta questão. Desde logo as questões da velocidade, do álcool, das manobras perigosas, naturalmente também questões relacionadas com a sinalização, mas a qualidade da infraestrutura, quer ao nível da sua construção de início, quer ao nível das várias intervenções de correção e melhoria dos seus traçados, é realmente um aspecto fundamental, uma peça fundamental deste puzzle. E por isso cuidar desta matéria concreta da salvaguarda da qualidade da construção na infraestrutura rodoviária é fundamental. E é fundamental que seja feita por quem efetivamente esteja avalizado, no sentido de que seja portador de competências, de certificação adequada, de conhecimento da matéria, e é por isso que hoje estamos aqui a falar de auditores de segurança rodoviária. Ou seja, estamos a falar efetivamente da criação de uma nova profissão, mas sobretudo da salvaguarda do rigor da intervenção nestas áreas. E é neste sentido que o Governo apresentou esta proposta de lei, que vem no fundo responder, como disse o Sr. Estado de Estado, à necessidade do enquadramento jurídico e da definição das regras do exercício desta atividade profissional. O preâmbulo que foi aqui citado frisa essencialmente a transposição de duas diretivas comunitárias, de 2005 e 2006, uma referente às questões relacionadas com as qualificações profissionais, outra que regula o mercado de serviços internos, mas sobretudo a diretiva de 2008, que deu origem à publicação do decreto-lei 138, é aquela, no meu entender, que está mais na base da necessidade da regulação desta atividade. E em 2008 este decreto-lei, o que veio, perdão, em 2010, o que este decreto-lei veio regular foi, ou criaram, um novo regime jurídico para novos procedimentos que controlem exatamente esta matéria da salvaguarda das condições de segurança na construção e na reparação das rodovias. Mas este decreto-lei frisa vários aspectos, desde logo primeiro a análise, quando da definição do traçado dos impactos na segurança rodoviária, também as questões relacionadas com a auditoria ou o próprio projeto em termos do seu desenvolvimento técnico, um quarto ponto de classificação e gestão da rede rodoviária já existente no que diz respeito à sua qualidade e aos seus pontos negros, neste caso aos pontos fracos, e por último as próprias inspecções de segurança, que são no fundo a verificação já a posteriori da garantia do cumprimento de todas estas regras. Esta proposta de lei veio regular agora a parte referente ao exercício da atividade dos auditores. E ela está bem estruturada, porque já aponta aquilo que são os requisitos de acesso, quem certifica, período de tempo de formação, etc. Contudo, tem alguns aspectos que penso que no período da discussão na especialidade poderão ser melhorados. Desde logo questões relacionadas com a periodicidade da renovação, questões relacionadas com o grau de exigência das ações de formação para essa mesma renovação, ou seja, há aqui espaço, e nomeadamente também há uma outra matéria que é importante, é articular a função dos auditores com a função dos projetistas e a função dos inspectores. Há que definir bem, muito bem aqui, as balizas e os campos de intervenção de cada um destes interventores. E por isso, Sra. Presidente, e vou terminar, entendo o Partido Socialista que globalmente, genericamente, esta proposta de lei deve merecer a concordância e o apoio ou a aprovação por parte do Partido Socialista, naturalmente, remetendo para a especialidade, para os parceiros e para as audições, uma melhoria de promenor que em vários aspectos penso que pode perfeitamente ser desenvolvida. Chamos só a atenção para o facto, isto dá alguma tranquilidade ao processo, é que ouvido à Comissão Parlamentar de Segurança Social e do Trabalho, dado que estamos a falar da criação de uma nova profissão, não foi levantada nenhuma objeção em relação a esta matéria. O que há partida no que diz respeito à relação do trabalho e das profissões, há uma garantia de caminharmos, temos agora de cuidar do promenor técnico desta proposta de lei e acho que estou convencido de podermos chegar, efetivamente, a uma boa solução e uma boa peça que vai contribuir, certamente, de forma significativa para melhorar a segurança rodoviária neste país.